E aí galera, vou compartilhar com vocês um mini pack de jutsu montado por Dark Uchiha e Daniel Zero. Esse aqui é o pack de jutsu do Ryuga, né? Então eu utilizei aqui o skin selector para poder selecionar o personagem Ryuga, né? Tem aí um pack de skins, aí vocês pesquisam aí o skin de Ryuga, só vocês baixar e utilizar o skin selector. E para fazer os jutsus dele, são três. Tem o Byakugan, que é um bacana, né? Onde o Ryuga utiliza o jutsu Byakugan para poder enxergar os pontos de chakra no seu oponente. Não vai matar o oponente, ele apenas vai ter uma supervisão aí onde ele vai poder enxergar o chakra. Então foi adaptado aqui em um GTA San Andreas. Então eu vou fazer aqui para vocês, vocês segurem o botão de mira do mouse, que é o segundo botão, o botão do lado direito, vai aparecer os ícones vermelhos na cabeça. Só você escolher de quem você quer ver o chakra, né? E aperte a tecla O. Então vamos lá. Olha só que bacana. Como se ele estivesse vendo o chakra, né? Os pontos de chakra. Vamos ver aqui com a Sakura. Aperte a tecla O. Muito legal, achei muito bacana essa adaptação. Vamos escolher uma outra vítima aqui, ó. Mira e a tecla O. Temos um segundo Jutsu, que é o Hakekuzu, né? Que é um golpe que ele faz, muito bacana. Eu vou fazer aqui, ó. Vocês apertem a tecla 0. Hakekuzu... Não sei a pronúncia, mas é isso aí, ó. Muito potente o golpe. Que ele dá com a palma da mão, né? Onde ele encosta, já era. Os pontos que ele destrói, os pontos de chakra. Vamos fazer de novo aqui, ó. Aperta 0. Olha aí, ó. Anda longe os veículos. 0. Tô apertando errado aqui. Toda hora eu aperto a tecla P. É 0. Por isso que tá parecendo um relógio. Beleza. E o terceiro, o Jutsu. É o Jutsu de rotação... Das palmas, sabe? Aquele Jutsu de rotação lá de 80 e poucas... 86 palmas. Depois ele aumenta pra... Jutsu de rotação de... De 120 poucas palmas lá que ele faz. Que é como se fosse uma defesa que ele fica girando lá e se defendendo com o Biakugan lá. Então, dá pra fazer aqui, ó. Quando você estiver sendo atacado por várias pessoas... Né? Se estiver sendo, você pode fazer esses Jutsu para se defender. Então, vou fazer aqui, ó. Vocês apertem as teclas... Estou sendo atacado aqui, ó. Pronto. As teclas... Vocês apertem as teclas... W e 3. Então, vamos lá. Olha aí que bacana, ó. Até os carros vão pra longe, ó. W e 3. Pode fazer aqui perto dos veículos, ó. E acabou morrendo. Pegou nele, acho que é... Poder do Hacker. Tem que tomar cuidado. E aí, bugou. E é isso aí, galera. Beleza? Acho que vai ficar bugado. Tem que desligar o GTA. Ah, não. Voltou ao normal. Então, é isso aí. Beleza? Então, galera. Então... Fui! Fui!